Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, da aurora ao meio-dia, a terra iluminais. De nós se afaste a ira, discorde e divisão. Ao corpo dás saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito convosco pelo amor. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor e a praticam cada dia. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça e a vossa salvação que prometestes. Esta será a minha resposta aos que me insultam. Eu conto com a palavra do Senhor. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Cumprirei constantemente a vossa lei. Para sempre e eternamente a cumprirei. É amplo e agradável meu caminho, porque busco e pesquiso as vossas ordens. Quero falar de vossa lei perante os reis e darei meu testemunho sem temor. Muito me alegro com os vossos mandamentos, que eu amo, amo tanto, mais que tudo. Elevarei as minhas mãos para louvar-vos e com prazer meditarei vossa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor e a praticam cada dia. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Esperando, esperei no Senhor e, inclinando-se, ouvi o meu clamor. Retirou-me da cova da morte e de um charco de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha, devolveu a firmeza meus passos. Canto novo ele pôs em meus lábios um poema em louvor ao Senhor. Muitos vejam, respeitem, adorem e esperem em Deus confiantes. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Quão imenso, Senhor, vossos feitos, maravilhas fizestes por nós. Quem a vós poderá comparar-se nos desígnios a nosso respeito. Eu quisera, Senhor, publicá-los, mas são tantos quem pode contá-los. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes oferta nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu sou pobre, infeliz, desvalido. Porém, guarda o Senhor minha vida. Boas obras de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia. Não negueis para mim vosso amor. Vossa graça e verdade me guardem. Pois desgraças sem conta me cercam. Minhas culpas me agarram, me prendem. E assim já nem posso enxergar. Meus pecados são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Desfaleço e me foge o alento. Dignai-vos, Senhor, libertar-me. Vinde logo, Senhor, socorrer-me. Mas se alegre e em vós rejubile todo o ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor os que buscam em vós seu auxílio. Eu sou pobre, infeliz e desvalido, porém guarda o Senhor, minha vida. E por mim se desdobra em carinho. Vós sois salvação e auxílio. Vinde logo, Senhor, não tardeis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu sou pobre, infeliz e desvalido, porém guarda o Senhor, minha vida. Leitura breve Estabelecerei com eles um pacto eterno, a fim de que não se afastem de mim. Para isso, não cessarei de favorecê-los e infundirei em seus corações o temor de Deus. A minha glória e salvação estão em Deus. O meu refúgio e rocha firme é o Senhor. Oremos. Ó Deus, Senhor e guarda da vinha e da colheita, que repartizes as tarefas e dás a justa recompensa, fazei-nos carregar o peso do dia, sem jamais murmurar contra a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Amém. 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 Amém.